Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje pessoal, nós vamos fazer o passo a passo desse bolo. Desde o recheio, a montagem e a decoração. Então vamos lá para o passo a passo? Já vamos preparar o nosso creme de pêssego. Aqui eu vou estar colocando 500 ml de leite. Vou estar colocando as 3 colheres de sopa de maisena. Uma caixa de leite condensado. 200 ml do caldo do pêssego. E agora pessoal, nós vamos misturar todos esses ingredientes antes de levar ao fogo, tá? Vamos colocar as gemas na peneira para escorrer, tá? E vamos deixar ele escorrendo. A gente só vai balançar, ó. E aqui pessoal, escorreu toda a gema, ficou só as películas em cima. Vamos mexer. E aqui pessoal, em fogo médio, a gente vai cozinhar aproximadamente 10 minutinhos, tá? Mexendo sempre para não queimar. Então pessoal, eu vou mexer uns 2 minutinhos, quando ele começar a engrossar, a gente volta, tá bom? Para mostrar para vocês o passo a passo. Pessoal, nosso creme já começou a engrossar. E a gente vai mexendo, ó, pelas laterais. Para não grudar no fundo da panela, tá? E aqui pessoal, eu vou ficar mexendo mais uns 10 minutinhos, até engrossar e já já a gente volta. Nosso creme já está pronto. Esse é o ponto dele, ó. Quando ele esfriar, ele vai engrossar mais um pouco. Vamos mexer só mais uns 2 minutinhos, tá? E aqui pessoal, nosso creme já está pronto. Um cheiro maravilhoso, pessoal. Eu vou deixar ele esfriar. Quando ele estiver morno, eu vou passar na peneira. Para não ficar nenhum bolinho de maisena, tá? Às vezes acontece de ficar umas pelotazinhas de maisena. Então é sempre bom a gente passar pela peneira. Vamos passar o creme pela peneira, para ficar aquele creme bem lisinho, tá? Aqui ó, vamos passar pela peneira. Acabei de passar o creme pela peneira. Olha só pessoal, que creme lindo que fica. E o sabor pessoal, maravilhoso. Então saquinho transparente, vamos colocar em cima do nosso creme, ó. Vamos apertar. Esse saquinho transparente pessoal, vai evitar que quando ele esfriar, ele fique aquela película em cima do nosso creme, tá bom? Vamos levar para a geladeira e vamos deixar lá aproximadamente 2 horas. Então nós vamos bater o chantilly. Aqui no bol, eu já coloquei 500ml de chantilly bem gelado. Nós vamos bater com a batedeira na velocidade máxima, tá? E esse pessoal, é o ponto do nosso chantilly, ó. Ele ficou bem, um chantilly bem firme. Vamos colocar o chantilly numa manga de confeitar. Aqui eu tenho uma matriz pessoal, essa matriz pra gente usar na hora que for trocar os bicos pra decorar o bolo, tá? Então a gente vai colocar essa parte, ó. Ela é uma rosca. Essa parte vai em cima. Essa parte vai na parte de fora do saco. Então a gente coloca a matriz que tem a rosca dentro. Aí aqui a gente pode trocar de bico quantas vezes quiser, tá? A gente coloca dentro dessa outra parte e aqui, ó, a gente gira. E agora vamos colocar o chantilly na manga de confeitar. Vamos fazer a montagem do bolo, tá? Aqui eu já piquei os pêssegos. Já coloquei o recheio numa manga de confeitar. E aqui também eu já bati um chantilly e coloquei numa manga de confeitar. A gente vai precisar de dois saquinhos transparentes. Que a gente vai colocar na forma pra ajudar na hora que a gente for desenformar o nosso bolo. Ó, vamos colocar um saquinho. Vamos colocar outro. Agora nós vamos colocar uma massa embaixo. Aqui, pessoal, eu fiz uma calda com leite condensado e a calda do pêssego. Vamos molhar nossa massa, ó. Agora, pessoal, eu vou vir com o chantilly e vou passar em toda a lateral da forma. Que vai ser, pessoal, tipo uma barreira pra nosso recheio não correr o risco de escorrer, tá? Vamos colocar uma camada de recheio. Todos os meus bolos, pessoal, eu faço com duas camadas de recheio. Olha só, pessoal, que recheio lindo que ficou. Nosso creme de pêssego. Feito isso, pessoal, agora nós vamos colocar o pêssego picado em cima. Vamos colocar bastante pêssego, né? Pra ficar aquele bolo bem gostoso. Aqui, ó, coloquei pêssego em cima. Vamos colocar outra camada de massa. Vamos apertar bem, ó. Colocar uma calda em cima. Pra ficar aquele bolo bem molhadinho. E agora, pessoal, vamos repetir o mesmo processo, tá? Vamos colocar o chantilly na lateral. Vamos colocar o recheio. Agora vamos colocar o pêssego, pessoal. Vai ser o mesmo processo, tá? Vamos colocar a última camada de massa. E a gente vai apertar bem, tá? Pra ficar aí igual. Vamos colocar uma calda em cima. Espalhar um pouco de chantilly em cima. Que essa parte aqui vai ficar pra baixo, tá? Na bandeja. E aí, pessoal, nós vamos cobrir, ó, com um saco transparente. Agora vamos levar pra geladeira e vamos deixar duas horas na geladeira pra depois a gente começar a decorar ele. Pessoal, já coloquei o bolo na bandeja. A gente vai colocar bem no meio da bandeja, né? Agora vamos tirar a forma. E aqui, ó, vamos tirar o saquinho transparente. Vamos molhar a parte de cima do bolo com a calda, tá? Pessoal, vou estar espatulando toda essa lateral do bolo. Vou colocar um pouco de chantilly. Vamos fazer uma pré-camada com esse chantilly. Em cima do bolo também, pessoal, vamos fazer uma pré-camada com o chantilly. Vamos espalhar, ó. E agora, pessoal, nós vamos passar a chantilly em toda a lateral do bolo com o saco de confeital. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos apertando, ó. E aqui, pessoal, eu coloquei o chantilly em toda a lateral do nosso bolo. Agora a gente vai fazer a parte de cima. Vamos colocar, ó, o chantilly nessa parte... De cima do bolo. Com o bico de confeitar, pessoal, fica melhor pra gente colocar o chantilly, porque o chantilly vai ficar uma camada padrão, pessoal. Não vai ficar nem muito alto, vai ficar tudo igual. Agora, pessoal, vou vir com espátula e vou espatular toda a lateral desse bolo. Eu não vou deixar esse bolo bem lisinho, pessoal, porque eu vou vir com outra espátula pra fazer uns desenhos em toda a lateral do nosso bolo. Então, aqui, ó, vamos só ir espalhando pra tirar o excesso do chantilly. Na parte de cima do bolo também vamos espalhar um pouco o chantilly, ó. Eu vou estar usando essa espátula. É o número 3. Ela tem três lados. Eu vou estar usando esse lado médio. Pra gente passar em toda a lateral do nosso bolo. Então, a gente, ó, vai... Encostar no bolo e vamos passando, ó. A gente tira o excesso... Da espátula e limpa. E vamos passar do outro lado, ó. Fiz toda a lateral do nosso bolo. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. A parte de cima eu vou usar essa parte menor. Pra gente fazer, ó, um zing-zaga em cima do nosso bolo. Então, eu vou começar aqui, ó. A gente tira o excesso. Já fiz a parte de cima do nosso bolo. Vou estar tingindo esse chantilly com corante azul-raial. Esse bolo, pessoal, vai ser um bolo pro dia dos pais. Então, aqui, ó, a gente vai colocar... Quatro gotinhas de corante em gel. Vamos mexer. Que é azul lindo que ficou. Agora, eu vou estar colocando em uma manga de confeitar. Vamos fazer umas conchinhas em toda a lateral do nosso bolo. A gente vai, ó... Apertar... E puxa. Aperta e puxa. Feito isso, pessoal, em toda a lateral do nosso bolo. Agora, a gente vai decorar a parte de cima. Na parte de cima, pessoal, vamos fazer a mesma coisa, ó. A gente vai apertar... E puxa, ó. Esse bico, pessoal, que eu estou usando é o 4B da Mago. E aqui, pessoal, finalizei o nosso bolo, né? Esse é o resultado. Espero que a cliente gostem. Espero que vocês também tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, que assim que tiver vídeos novos, o YouTube vai notificar pra vocês. Deixa um comentário sobre a receita. Deixa um joinha lá pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Fica a todos com Deus. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Obrigado.